Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai pegar aqui a música Eu Te Levantarei do Frei Gilson, ok? Os alunos tem pedido muito esse louvor E aí está o tutorial então, beleza? Essa música está em Fá maior, ok? A introdução é a mesma parte que canta, a mesma melodia, os mesmos acordes Então vamos lá, vai ser Fá Depois Ré menor Depois Si bemol Sol menor E Dó maior Ok? Sobre essa harmonia que você está vendo aí na tela A gente vai fazer a introdução que é a melodia, né? Então a melodia vai ficar aqui, ó Então, ó Sobre o Fá A gente vai fazer aqui, ó Fá, 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 Sol Dó, Lá Beleza? Na mão esquerda você vai mudar para o Ré menor aqui Só a base, tá? E vai repetir essa melodia na mão direita E vai fazer de novo aqui, ó Ok? Então vamos lá Faz no Fá Fá, 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 Sol Dó, Lá Isso aqui sobre o acorde de Fá Agora você vai para o Ré menor Faz a mesma coisa, ó Fá, 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 Sol Dó, Lá Aí vai fazer essa parte aqui, ó Aqui é o quê? É Lá, Sol, Fá Quando cair no Ré Você vai fazer o Si Bemol Fá de novo, ó Tá vendo? Então, ó Lá, Sol, Fá, Ré, Fá Tá? Então, ó A gente vai cair aqui no Si Bemol, ó Beleza? Vai para o Sol aqui E vai fazer, ó Ré, Dó, Si Bemol Lá, Sol Caiu no Dó Vou fazer uma vez devagar, tá? A música é bem simples Vai ser bem legal de tocar, ó Beleza? Sobra o acorde de Fá Agora vai para Ré menor Vai para Si Bemol agora Sol menor E o Dó Ok? Feita essa parte aqui da introdução Entra cantando, tá? E fica comigo no tutorial Que eu vou passar aqui Uma levadinha aqui Um ritmozinho aqui de piano Para você tocar essa música Para não ficar só parado no acorde Aí começa cantando Fá Maior Eu te levantarei Depois Ré menor Eu te levantarei Aí vai vir Si Bemol Filho amado Sol menor Filho querido Dó Repete de novo, tá? Fá Maior Eu te levantarei Vai para o Ré menor Eu te levantarei Depois Filho amado Si Bemol Sol menor Filho querido Dó Maior Ok? O que dá para fazer aqui? Essa música tem um ritmo, tá? Então a gente não consegue Apesar que dá até para tocá-la aqui Só pulsando Mas não é o que está rolando lá Deixa eu tirar um pouco esse pad aqui Que ele está me atrapalhando Continuando então Como ela tem uma rítmica Ela é lenta Mas é ritmada Então a gente vai pegar aqui Eu pensei em um arranjo Para vocês tocarem Fica muito legal É aqui Um ritmo assim, tá? Que é o que casou certinho com a música Como que vai ficar? Vai ficar aqui Sobre o Fá Você vai fazer aqui É duas vezes, tá? Então, ó Tá vendo? Sol Dó E Lá Dó Beleza? Duas vezes No Ré menor Você vai repetir a mesma coisa Para a mão direita Só muda o baixo Ok? Para o Si bemol Você vai fazer aqui Dó Fá Ré Fá Então, ó Beleza? De novo No Sol menor Repete a mesma coisa Do Si bemol Beleza? E assim Dá para colocar Dó com quarta Tá? No Dó Dá para fazer Beleza? Vou fazer uma vez aqui Não posso cantar a música Mas dá para cantar Olá a melodia Beleza? Viu que dá certinho Com o violão A batida Tudo, tá? Fazer mais uma vez Devagar O ritmo aqui Pensa no bumbo da bateria A bateria aqui A bateria está fazendo isso Então é A ideia é essa Viu? Para o Ré menor A mesma coisa do Fá Beleza? Aí o Si bemol E o Sol menor A mesma coisa do Si bemol Depois, ó Dó com quarta E Dó De novo Beleza? Até aqui, tá? Continuando a música Vai fazer essa parte do Eu te levantarei Duas vezes Beleza? E aí vai ter a segunda parte da música A segunda parte da música É Si bemol e Dó Tá? Restituirei Si bemol Tuas forças Dó Tá? E te atrairei Si bemol A mim Dó E te darei Si bemol Novas vestes Dó Filho amado Si bemol E Dó de novo Depois só repetir, tá? Aqui o ritmo Dá para fazer a mesma ideia Só que só segurando o acorde Beleza? Tá vendo? Então eu vou cantar Ou lá em cima Eu vou pegar da parte anterior Filho amado Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Aí falta Ok? Música bem fácil de tocar, bem tranquila, tá? Espera aí, tá? Abençoando a sua vida, cifra Na descrição aqui, tá? Do jeitinho que eu tô tocando E também na descrição tem o link do meu curso pra você se tornar meu aluno, tá? Comenta de onde você tá assistindo esse vídeo Comenta teu nome aí, ok? Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!